Bom dia galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô daquele jeito No pique do Goiás Você, gente, já tira o dedo e diz like Que esse vídeo não é clickbait Tira o dedo daí, rapaz E para de comentar a bosta aí Que eu sei que você já tá começando a escrever Tá ligado? É Os vídeos vai Deu uma parada Vai dar uma parada Aconteceu um problema aí comigo Meu HD E eu perdi um monte de vídeo Um monte Um monte, um monte, um monte Tá ligado? E agora eu só tenho os vídeos que tá na câmera E o que eu gravar Tá ligado? E eu não faço ideia do jeito que tá os vídeos na câmera, mano Eu sei que tem um vídeo na câmera De um rolê noturno aí E deve ter mais alguma coisa, tá ligado? Muita coisa boa não vai ter não Então não vai gravar, entendeu? Tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like Vai me ajudar a gradão Tô atrasado Tô indo trabalhar Eu entro 8 horas no trampo Já é 8h20 8h20 Eu entro 8 horas Tô fudido, parceiro Mano, muita gente tá me perguntando Sobre o que aconteceu no desafio lá Aconteceu nada, galera Aconteceu nada Vem, Mike Como assim, não aconteceu nada, porra Você mete o louco Não aconteceu nada, Casmina Não, não aconteceu nada, porra No final deu uma volta com a noina lá Tô ligado, hein? Depois eu deixei ela lá onde que ela tava Ela era muito chata, mano Cê é louco Ai, caralho Mano, se você gostou do desafio Deixa o desafio aqui abaixo Que eu tô lendo tudo Eu tô filtrando os desafios, tá ligado? Só não deixa o desafio idiota Tem gente que é tonto Manda, tá ligado? O desafio mais esperto Não, eu recebi um monte de desafio bom Mas tem gente que deixa o desafio assim Eu duvido você dar um grau na frente da polícia E mostrar o dedo pra ele Não, lógico, cara Lógico que eu vou fazer isso Eu vou empinar na frente da polícia, tá ligado? Tipo assim, não sei se pai até crime Eu perco a carteira A moto vai presa Depois eu nunca mais ando de moto O canal acaba De boa, tá ligado? Não, claro que eu vou fazer isso É muito esperto da minha parte fazer isso Esse tipo de desafio Então, mano, não perde tempo deixando desafio assim Deixa o desafio louco, tá ligado? Desafio da hora Que nem vai tá fazendo Desafio foda Não vai tá lendo tudo Não vai fazer Não sei se tá ligado Segue lá na página do Facebook Que lá eu também ando postando bastante coisa Não sei se ficar por dentro Além da moto de eu tá atrasado A moto também tá na reserva Já tá aí 24km de reserva Já já acaba, parça Daí nem empurra Daí nem empurra Daí nem empurra É uma XJ Aí eu quero ver Aí fodeu Aí ferrou Ferrou Trabalhar Nossa, o que que é essa mina aí, cuzão? Multi-brinca, senhor? Tá atrás dos carros ali Pra vocês nem viram Amarelo Vai, mano, tô atrasado, caralho E mete o baixo E fechou Sapou Não adiantou de nada 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 Não adianta nada, tio Vamos ver se eu cumpro um desafio Ô, parceiro Você não tem um dois real pra me colocar uma gasolina aqui, não? Não tem? Não tem? Não tem Ixi, beleza, então Mas valeu, hein? Deus te abençoe Entendeu? Não, tio A gente só tá no cartão, tio Deu ruim, mano? Ai, caralho Ei, placar, você vai porrada, hein, tio Vem, achando que tava na sua linda Eu tô sem vídeo Tô sem vídeo Tô sem vídeo Vai ter que arrumar vídeo pra vocês Só postar no canal Fodeu Tô fudido Ai, ai Se não os overmer de novo, mano Não sei, mas não aguenta, mano Tiozinho, ele não tem entendido nada Que que esse cara tá pedindo dinheiro pra mim, mano Que filha da puta Gente, você me deu na rua Eu já quase comecei a ouvir Tomando multa, tá ligado? Porque eu tava vindo E você me tentava com o radar, mano Falei na esquina Na esquina não Na avenida E eu tava na radar 50 km por hora, tá ligado? Mas é uma avenida Que todo mundo andava A 90 E eu tenho uma multa Que eu tomei lá De 580 reais Do mesmo jeitinho Só que hoje Não teve chance Hoje eu falei Hoje eu tô atrasado Se pá Os caras tá lá, velho Que esses caras acordam à tarde Não gosta de acordar assim, tá ligado? 6 horas da manhã 7 horas da manhã Até radar não, cara E é isso aí, né, galera Eu vou Eu não abasteço não Que essa moto vai acabar Caso eu ia pegar a rua Tipo, eu vou ter que empurrar Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Espero que vocês Entendam Essa fase Que ela vai ter que passar Por uns dias sem vídeo Sem vídeo não, tá ligado? Não tem vídeo Mas não vou postar uns vídeo bosta, né, mano? Eu não vou postar uns vídeo Indo na padaria Eu voltando do trampo cansado assim Sem falar nada Tá ligado? Não, vou postar uns vídeo bom Mas eu vou arrumar Os bagunzinhos aqui E vamos terminar o vídeo por aqui Muito obrigado mesmo Todo mundo que tá aí acompanhando E fui, caralho